Pensão do dia. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, aprovação. Porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu os que o amam. Temos que perseverar para fazer a vontade de Deus, pois o caminho que conduz à salvação da alma é estreito e apertado. E uma vez prevalecendo a vontade de Deus alcancemos a promessa. Tenham um bom dia. Tenham um bom dia.